Um crime que envolve milhões de reais. Crime este ocorrido no dia 8 de junho deste ano. Uma quadrilha presa, dentre eles um jovem de 24 anos, o Gustavo Gardim. Segundo familiares, ele é inocente. O Gustavo, motorista por aplicativo, estava na hora e local errado, segundo a sua esposa. Teu marido é inocente? Meu marido é inocente, eu tenho como provar. Ele é inocente, eu tenho todo o percurso dele, tudo o que ele fez. Aqui é o complexo penitenciário Amenon Lemos Dantas. É exatamente aqui dentro que o Gustavo está preso há oito dias. Você vai acompanhar todo esse caso e essa história na segunda-feira, dia 20 de junho, às 10h30 da manhã, no programa do Pobre. Não perca.